Eu recebi esse e-mail e a pessoa falou assim É o que que tu fez no teu cabelo? Tu tá usando uma franja falsa, algum aplique? Porque no vídeo dos cílios parecia que tu tava de peruca Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, gente, eu quero dividir com vocês um produto que eu tô usando Ó, saindo fora de foco Que eu recebi inúmeros pedidos pra que eu testasse pra poder falar aqui no canal Que é o produto Tio Nacho engrossador de fios É esse bonitinho aqui Ele tem couro de óleo, mas ele não é um óleo não Ele é uma aguinha mesmo, tá? E ele rende muito, gente Eu venho usando há meses e ele rende pra caramba Ele tem 125ml Ele é um tratamento anti-idade engrossador dos fios O modo de usar é muito simples Tu pode aplicar ele com os cabelos secos ou com os cabelos úmidos, molhados Eu sempre aplico antes de dormir porque pra mim é melhor Antes eu já aplicava a minha noção de minoxidil, né? Nos cabelos também antes de dormir Então eu aplico assim Geralmente ele tá seco, antes de dormir vai seco mesmo Vou aplicar aqui só pra vocês verem Assim, ó Borrifa e faz uma massagenzinha pra misturar, sabe? O produto no fio E assim eu vou abrindo meu cabelo assim, ó E borrifando, borrifando E assim eu vou aqui na frente em todo o couro cabeludo tranquilo Não precisa colocar demais porque, né? Eu uso todos os dias, então automaticamente o couro cabeludo todo vai receber o produto ao longo dos dias Beleza Ele tem um cheiro muito forte de mel Que eu acho que não precisaria ser tão forte assim E gente, o cheiro fica no cabelo Então quem não gosta de cheiro muito doce Acho que não vai gostar muito do cheiro do produto Porém, a eficácia dele é maravilhosa Realmente o fio fica grosso Assim, a raiz do cabelo Fica um pouco mais grossa É só que assim, ó O cabelo não fica grosseiro Fica durinho, não fica oleoso Não fica nada Fica maleável, normal Tu vai levar e vai receber o produto aqui Tu vai usar tudo certinho Acho que eu tô transpirando porque tá muito calor Dá pra ver que ele tá um pouco mais Com volume ou mais grosso Ou tenho mais cabelo Só que ele não é para crescer o cabelo Ele é para engrossar o fio Então vamos pensar assim Todos os fios que eu tenho Eles ficam um pouquinho mais grossinho Todos juntos Aí vai dar essa impressão de mais cabelo E eu acho que é isso que acontece Realmente o cabelo fica forte Porque ele é um tratamento anti-idade Eu não paguei caro Nem me lembro Eu acho que não paguei 40 reais Eu realmente não lembro Eu acho que sim Que era de testar Pra pessoa que tem aí o cabelo muito fininho Muito sem volume E gostaria de dar um voluminho a mais na raiz Se não fosse esse cheiro de mel muito forte Ele seria perfeito Na minha opinião É claro que ele não faz milagre Meu cabelo já é um pouco grossinho Vocês sabem, né? Só que eu resolvi testar esse produto Porque muitas pessoas me pediram E eu me apaixonei por ele Eu comprei Não ganhei nada da marca Eu acho que vocês notaram Ao decorrer dos meus vídeos Que parece que eu tenho um pouco mais de cabelo nessa parte E eu acho também que eu tenho, gente É uma coisa muito louca que acontece com esse produto Vou tentar achar uma foto E colocar aqui no vídeo Pra gente ver se realmente Ele é uma diferença legal É, eu acho que foi legal, né, gente? Não foi nada demais, não Eu tô adorando E eu tô com uma cabeleira Nessa parte de cima Na testa Eu tô com uma cabeleira Gente, quando eu falo testa Às vezes as pessoas perguntam Nossa, mas tu quer ter cabelo na testa? Quando eu falo testa É as entradinhas Que a gente tem aqui Tem pessoas que tem Tem pessoas que não tem Então era isso, minha gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada as pessoas Que me pediram por esse vídeo Porque através desses pedidos Que eu conheci esse produto E eu realmente tô gostando Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo